Mudando completamente de assunto, o fim de semana foi de olhos no céu em Bauru, o Arraiá aéreo atraiu muita gente ao Aeroclube, pessoas de todas as cidades aqui da região. Foram várias apresentações que surpreenderam o público. O tema do evento neste ano é Inspirando Gerações e isso sem dúvida está sendo feito. Os olhinhos da criançada que brilham ao ver os aviões assim de pertinho. Eu gostei do vermelho. E esse vermelho aqui que está pertinho? Sim. Por que você gostou mais dele? Porque ele é colorido. Maravilhosa a peça, traz criança, uma diversão, é uma coisa nova para o Bauru também, né? Mas aqueles aviões menores com os quais é possível dar asas à imaginação também ganham o gosto dos pequenos. Por que você pediu esse aviãozinho hoje? Porque ele voa. Pois é, chegou o momento em que o céu de Bauru fica com outros ares. Cheio de manobras que tiram o fôlego de quem está assistindo as apresentações. Não à toa o aeroclube da cidade fica lotado. Gente de todas as idades que vem participar do arraiar aéreo. A abertura do evento foi feita pelo astronauta e ministro da ciência, tecnologia, inovação e comunicações, Marcos Pontes, que há seis anos promove a festa na cidade. Essa sexta edição você vê que é extremamente caprichado, né? Cada detalhe. As pessoas que trabalham da fundação, os voluntários, são aquelas pessoas que fazem pelo bem, sabe? Fazem por amor. Então você vê que o resultado é isso aí. Você tem um evento extremamente bem organizado, com todos os detalhezinhos. E essa é a ideia, inspirar essa garotada. Quando eles chegam aqui, e é um evento muito familiar, né? Você vê essas crianças que chegam, olham para os aviões, olham para os profissionais de várias carreiras e olham, pô, eu quero ser isso aí. O evento movimenta a economia local, trazendo turismo para a cidade de Bauru e uma feira de ciência e tecnologia que também, para as crianças, é um atrativo bem especial. Durante os dois dias de festa, são inúmeras as atrações para a população de Bauru e região. Pilotos de todo o país se reúnem para dar um show no céu. O Josué mesmo é de Itápolis, no interior de São Paulo. É um apaixonado pela aviação. Trabalha como piloto profissional há 25 anos. Essa é a terceira vez que ele vem para Bauru participar do evento. Ele é um dos grandes nomes que fazem as acrobacias lá em cima. E conta que é uma adrenalina só. É legal, a gente sempre fica um pouquinho tenso, né? Querendo fazer as coisas tudo certo. Principalmente quando tem a dispersão das aeronaves, tem que juntar de novo. É um momento que você tem que fazer meio rápido para não ficar uma janela muito grande. Então, assim, depois que começou a esquenta, aí vai embora. Não é tranquilo, é gostoso. As atrações envolvem as mais diferentes aeronaves. O comandante Ferrari é quem organiza as acrobacias que são apresentadas ao público. Pilotos de vários lugares do Brasil, com vários tipos de aeronaves, com performance totalmente diferente. Porém, eu posso, sem medo de errar, dizer que estão os melhores. Obviamente, temos excelentes pilotos no Brasil. E se tem uma atração que é muito aguardada o ano todo até chegar a essa festa, é a demonstração da Esquadrilha da Fumaça. No sábado, os aviões, os sete, ficam estacionados aqui como uma forma de exposição para as pessoas poderem tirar fotos, ver mais de pertinho. E é no domingo que eles ganham o céu de Bauru. Mais do que promover o lazer e conhecimento para a população, Marcos Pontes diz querer, com esse evento, propagar uma mensagem, principalmente para as crianças e jovens, de que, assim como ele, nunca se deve deixar de sonhar para alcançar aquele espaço tão esperado. É possível, porque, muitas vezes, o que você mais tem são pessoas que dizem que você não vai conseguir... Às vezes, a gente mesmo tem certas dúvidas e fica assim... Mas é importante que a gente acredite no sonho. É importante que nós, cada um de nós, fale assim... Eu vou conseguir. Eu sei que é difícil, mas eu vou conseguir. E a partir desse momento, você consegue vencer. Eu lembro que minha mãe me falava assim... Estude, trabalhe, persista. Sempre faça mais do que espero de você. Você chega onde você quiser.